É tipo, eu fui comprar o Airfryer, tá ligado? Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu fui comprar o Airfryer. Aí eu queria Airfryer Jumbo. Tá ligado, Airfryer Jumbo. Aí eu fui no Escorrega o Preço. Na Fast Shop, raramente aparece promoção, tá ligado? Então eu não consegui. Aí eu falei, porra. Caralho, 2.400 Airfryer, eu queria o Jumbo, eu queria o Jumbo. Aí eu fui, vou no LX. Aí eu fui no LX, fui no LX. Blá, 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 blá. Airfryer Jumbo. Aí Jumbo, eu queria o Jumbo. Eu queria o LX, caralho. Achei por 1.600. Porra, de 2.400 para 1.600 vale, hein? Vale, porra, vale. E tá novinha. Tá novinha porque vocês sabem que eu comprei. Eu comprei a Airfryer, porra. No precinho. Eu falei, aí o... Alguém escorregou, porra. Deu papo no Gil. Jefinho, já viu o show de horrores do Alcimar? Não. Ah, já, já, já vi, já, pô. Aí eu falei, Gil, vamos desenrolar, pedir o precinho. Eu tenho que ter, tenho que ter o desenrolo, chat. Aí o Gil conseguiu descer pra 1.400. Aí eu falei, vamos lá buscar. Vamos. Foi lá em Alphaville. A mulher lá de Alphaville tava vendendo. Se mudou os caralho. Aqui. Chegamos lá. A mulher tava vendendo a porra toda. Eu comprei. Eu gastei uns 5.000 contos. Mas comprei quase a casa da mulher inteira. Aspirador de pó. Aspirador de pó. Não, papo, né? Vou mostrar pra vocês depois, pô. Tá tudo lá na casa, já. Kit de panela. Oh, kit de panela de vidro, filho. Panela de vidro, chat. Peguei ventilador. Ventilador novinho. Ela vendeu pela metade do preço. Tapaué. Tapaué de carne. 70 contos. Tapaué. Tapaué. Da marca Tapaué mesmo. Chegou Tapaué em cima. Eu cheguei. Mandei pra Bruna. Bruna, tem copo? Aí a Bruna falou, quero. Aí eu fui e falei. Eu mandei foto pra Bruna. Bruna, tem copo? A Bruna, quero. Aí eu fui e mandei. Eu fui e mandei. Eu fui e mandei. A mulher tá vendendo os copos. Ela falou, tô. Eu falei quanto? Ela falou, 500 tudo. Brother. Brother, brother. Ela falou assim. 500, você leva tudo que tá aí. Eu falei. Caralho, sério? Brother. Isso aqui, chat. É taça de cristal. Oh. Quem sabe o preço dessa porra tá ligado. Eu levei. Só isso aqui é 200 conto. Esse negócio aqui de gelo. Essa com buquinha de gelo aqui é 200 conto. Eu falei ainda. Posso levar as bebidas? Ela falou, pode. Ainda levei as bebidas. Peguei as bebidas. Inclusive tem que ir lá pegar os copos. Porque não coube. Não coube, gente. Não coube. Peguei o lote. Cereal batendo, gente. Cereal batendo. Cereal batendo. Ai, eu nem bebo. Foda-se. Caguei grandão. Aí, do nada. Só que esses pratos aqui, ó. Falei. Mozão, quer uns pratos aqui, uns negócio aí. Só que ela cobrou muito quanto. Ela cobrou quinhentão aqui. Aí, a Bruno. Não, não quero não que parece de hotel. Os pratos. Eu falei, tem razão. Mas esses potinhos aqui eu comprei, ó. 200 conto. Potinho de vidro, porra. Aí, comprei. Aspirador de pó. Cabide. Chegamos com a mulher e falamos. Esses cabide aí. Ela falou. Ah, os cabides da Tokstok. Eu falei. Quanto é que dá pra levar o lote? A 160 reais. Eu falei. É nosso. Eu comprei. Mais de 200 cabides da Tokstok. Cada cabide desses, gente. É 5 merréis. É da cabide desses 5 conto. Quem tá ligado, tá ligado. É cabide pra porra. Olha lá. O Gil parece o traficante dos cabides. Tá ligado? O Gil parece o traficante do cabide. Calma aí. É desse cabide aqui, ó. Alguém comprou uma mensagem. Olha lá. 3,90. Daqui a alguns dias, sai no jornal. Empregada que não recebia o salário há meses, vende todos os utensílios do patrão. Caguei, querido. Aí, ó. Era desse daí. Cada cabide. 3,90. Eu comprei mais de 200. Vou botar 200 aqui. Vezes 3,90. Tinha 780 conto de cabide. Arrematamos tudo por cento. Estouramos nos cabides, gente. Estouramos nos cabides. Estouramos grandão nos cabides. Calma aí. Calma aí. Vou mostrar lista. Vou mostrar lista. Vou mostrar lista. Caralho, mano. A gente saiu de lá morrendo de rir, mano. Com cabide. Saindo do prédio de Alphaville. Mano, a gente foi domingo de noite. Saímos de lá 2 horas da manhã. Metemos rapa, mano. Eu consegui fazer um TED. Eu consegui fazer um TED 2 horas da manhã, mano. De 5 pau. De 5 mil reais. O banco me ligou. Achou que eu tava sendo sequestrado. Eu falei, não. Tô comprando uns cabides aqui, pô. Calma aí. Calma aí. Tô comprando uns cabides aqui. Aguenta aí. Calma aí. Calma aí. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que tem uma lista. Que eu tava negociando. Tava negociando. A gente tava querendo tudo no precinho. Porque... Rapaz, você falou um negócio aqui. O que que acontece? A gente tava negociando com a mulher. Mas quem tava lá era a empregada dela. Essa porra, vai lá. Então... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Aqui, aqui, ó. Ela foi e fez uma listinha. A gente somou tudo. Eu comprei... Pote de vidro com tampa. O conjunto de prato. Não quis comprar. Comprei um vaso. O vaso quem comprou foi o gel. Secador vermelho. Olha o secador vermelho. 55 reais. Secador preto. Da Taif. Ó quanto é que tá esse secador preto. É esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, ó. Black Ion. Mexa boa. 30 conto. Comprei um ferro de passar pica. Da Black Ion Deck. 160 conto. Lidificador individual. De fazer surquinho e whey protein. 55. Enfeite de cubo. Esse aí foi o Gil que comprou. 80. Espagueteira inox. Espagueteira inox. Que também é fritadeira, ó. Uma dessas assim, ó. Caralho. Meu Deus. Foi essa mesmo, maninho. 60 conto. Mano. Mano. Olha só. Panela de vidro. 500 conto. A gente pesquisou essas panelas. Panela 3 mil reais as panelas. Tábua de carne. Meti uma tábua de carne também. Foda-se. 10 conto, porra. Tava tábua de carne, caralho. Mais o quê? Pote de vidro com tampa branca. Tipo... Tapa oezinho. 30 conto. Cento de mesa redondo. Ah, pra botar fruteira. Uma fruteira. 35 conto. Jarra de suco de vidro temperado branca. 20. Receptação é crime. Tá maluco, porra. Tava na casa da mulher. Ela recebeu nós lá, porra. Mas isso aqui, inclusive, eu tava falando com a proprietária. Trio de pote. Com tampa. De vidro. 100 conto. Saboneteira de vidro. 60. Os bagulho de vidro é caro, porra. É, porra. Tava lá. Tava de... O chat aí. Relaxa. Boboniere de vidro. Nem sei que porra é essa. Comprei. 60. Porta cotonete. Cúbico. De acrílico. Vintão. Porta pra ter. Dupla. Inox. Pra botar... Frios. Vintão. TV de 32 polegadas. Smart. 400. Se liga, se liga, se liga. Ainda tava uns pezinhos controle. 32 polegadas. Smart. Samsung. Deixa eu ver. Caralho, estourei. É essa aqui mesmo, gente. Tá lá no quarto do meu pai lá, ó. É essa aqui mesmo. Vintão de desconto. 400. Estouramos, gente. Estouramos aqui. É, velho. Ué. Mobilião na casa, porra. Alguém escorregou. Mais o quê? Ventilador. 160. Era um ventilador inox da Britânia. Esse mesmo. 341. 160. Na humilda. Aspirador. 290. Era um aspirador Electrolux. Pica pra caralho lá. Só que eu não sei o modelo. Eu não vou procurar, não. Uma árvore. O Gil comprou uma árvore. 140 conta árvore. O Gil comprou. Kit. Bandeja com... Com garrafa térmica. Semzão. Essas coisas aqui eu não quis. Sanduichero tava caro. Pote grande vermelho. Eu peguei depois o pote grande. Kit. Quatro potes cerâmicas também. Não quis não. Escova de dente elétrica. Chate. Ela deu de brinde. A escova de dente elétrica. Meti um pouco. Até a escova de dente eu peguei. Aqui, ó. Credo nada. Botou na água, tô com a quente. É nóis. O lance da escova de dente, chat. É essa daqui, ó. É só trocar a cabecinha, porra. Tá nojento. É dessa. Você troca a cabecinha, caralho. Ah, chatinho. Chatinho. Oh, 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 oh. Peguei a cabecinha usada. Joguei fora. Quando eu abri o estojo, tinha duas cabecinhas novas. Botei, ó. Chama, caralho. Ai, tô com nojinho. Chatinho. Elétrico. Porra, só trocar a cabecinha, porra. Cabecinha não. A cabecinha usada eu joguei fora. A cabecinha usada. A cabecinha usada eu joguei fora, porra. A cabecinha usada eu joguei fora. Ela me deu. Foda-se. Paguei grandão. Mais o quê? Kit, bandeja e garrafa. Deixa eu ver mais o que aqui que tinha. Aí levei esses potinhos com tempero. Com tempero. Tá ligado? Com tempero. Mais o quê que eu levei? Ah, isso daqui eu não quis levar, não. Esse negócio aqui, porque lá já é muito úmido. Esses potinhos aqui eu tenho que ir lá pegar. Vou negociar. De volta. E é isso aí, chat. Metia boa. Fora a airfryer. Ô, chat. Vou falar uma parada. Eu não me importo em comprar coisa usada, tá? Tipo, também de boa. Vale muito a pena, inclusive. Olha as coisas que eu comprei. O que que acontece? Ela tinha ido pros Estados Unidos e tava vendendo, inclusive, o apartamento. Quase que eu tive... Quase que eu tive dinheiro pra comprar o apartamento. Cara, comprei muita coisa. Pô, sem sacanagem ali, eu paguei tudo, metade do preço. As parada tava novinha. Novinha, 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 velho. Pô, se tu vê o ventilador, o ventilador parece que nunca foi usado, mano. E vê também. Tava tudo novo. Tudo novo. O AP 500 conto. Mano, vou perguntar quanto é que ela tá vendendo naquele apartamento lá, mano. Mano, vou perguntar quanto é que ela tá vendendo. Tchau.